Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos à apresentação da Snapshot número 18W11A E bem, mais uma Snapshot aqui no Minecraft 1.3, update aquática E ela cada vez está mais épica, cada vez temos mais adições E bem, primeira adição aqui desta Snapshot Vocês estão a ver que estamos aqui no novo mob ao estilo E ele é praticamente um zombie, vamos dizer assim Ele chama-se Drowned ou Afogado, assim em português E ele gosta bem de dançar, certo? E bem, como o nome indica, ele é um zombie afogado Eu posso colocar aqui um zombie e ele passado cerca de 35 segundos Ele vai acabar por afogar-se e vai se transformar neste zombie Estes zombies aqui também podem nascer naturalmente Eles podem nascer em oceanos e também em rios Eles normalmente não nascem com a nada Mas tem uma pequena chance de nascer com os tridentes E bem, vamos conseguir fazer umas farms de tridentes com estes mob Vai ser completamente fantástico E este zombie aqui deve estar praticamente a transformar-se Ele está quase a tremer, vocês estão a ver? E pelo que vocês podem ver, os zombies também já não nadam Ou seja, eles vão sempre afogar-se E vão sempre transformar-se naquele mob Cada vez que eles querem água E bum Aqui está ele Ele por acaso não nasceu com nenhum tridente Mas os zombies têm a chance de nascer com tridente Só por aqui bastantes Vocês vão ver que quando eles transformarem-se Uma grande parte deles vai nascer com tridente E vamos ter cerca de 5% de chance De conseguir tirar esse tridente dele E ficarmos com o tridente Todos os zombies que tiverem armaduras ou itens na mão Quando eles se transformarem O item que eles tiverem a agarrar ou tiverem vestido Esse item vai também soltar-se do corpo deles O que é algo bem interessante Aqui à minha frente eu tenho um prototipo De como nós vamos poder formar os zombies afogados Para conseguirmos muitos tridentes deles Basta vocês fazerem com que a vossa farm dos zombies Tenha um pequeno tunel de água Que vai diretamente para um design como eu tenho aqui Isto aqui é o mesmo prototipo como eu tenho para a minha farm de blazes Onde eu tenho escadas de um lado e escadas do outro Devido a nós termos uma escada do lado esquerdo e uma do lado direito Os mobs vão estar sempre um lado para cima e para baixo Ou seja, eles não vão morrer Porque eles nunca chegam a estar 25 mobs no mesmo espaço Agora basta colocar bastantes zombies aqui a tocar na água Bem, agora basta vir aqui com a minha espada com o último 3 E vamos então matar aqui estes zombies todos E como vocês estão a ver Eu consegui aqui bastantes tridentes E pelos vistos também consegui aqui algum ouro Eles também droparam algumas barrinhas de ouro Mas consegui aqui 3 tridentes com 100 zombies Portanto vocês estão a ver que as chances são um bocadinho baixinhas Mas eventualmente vocês vão conseguir aqui um tridente O que é mesmo fantástico Eu gosto aqui em modo sobrevivência Vocês estão a ver que eles vêm aqui a andar atrás de mim Mas já há um ali atrás que tem o tridente E quando tem o tridente Ele simplesmente ataca de longe Tal como um musculete O que torna a exploração bem mais perigosa Mas eles acabam por se atacar uns aos outros Se eles estiverem aqui no grupo Eu acho que agora ele perdão completamente o interesse contra mim Mas eles estão bem engraçados Até era engraçado se eles não andassem como nós Desta maneira seria bem bem engraçado Estes tridentes caem no chão Eu também não consigo apanhar Portanto esqueçam Seria bastante fácil conseguirmos tridentes desta maneira A moi joga ainda quero adicionar mais o item Que estes mobs vão dropar Infelizmente eles ainda não mencionaram Porque eles dizem que vai ser super secreto E eu presumo que seja algo bem bem interessante E bem valioso Aqui os nossos amigos afogados também não gostam nada de tartarugas Portanto como os zombies da tarde Eles vão partir aqui os ovos das tartarugas E por fim aqui os afogados também tem a chance de nascer com canas de pesca O que é algo interessante Eles vão apanhar aqui uns peixinhos Bem engraçado A semana passada se iram 4 snapshots diferentes Eu só mencionei uma E bem nas outras vezes também fizemos algumas adições Não tão grandes como nesta semana Mas uma delas foi em relação aqui aos blocos Que nós conseguimos colocar debaixo d'água Nós já conseguimos colocar aqui escadinhas debaixo d'água Sem termos as bolhas de ar a interferir Temos também aqui as plaquetas, os quadros Temos aqui os baús, celebre escadas Temos também aqui as trapdoors Aqui os portões e as portas Ainda tem aqui este glitch Mas eu presumo que isto aqui seja temporário No caso aqui das cercas de pedra Eu posso colocar assim Mas vocês estão a ver que fica aqui com o bug Mas só carregar com o botão direito Aqui com um balde d'água Isto aqui simplesmente sai Eu não sei se isto é para ser assim para sempre Mas aqui bem estranho Bem vou colocar aqui alguma água E agora vou também colocar aqui algumas escadinhas E vocês vão ver aqui uma coisa bem interessante Isto aqui é uma coisa bem estranha Só que eu pôr aqui no F3 Vocês vão ver ali que diz Waterlogged Aqui nesta parte diz verdadeiro Ou seja, tem água dentro deste bloco E podemos ter assim uns pequenos canais Feito aqui com as escadinhas O que é algo bem interessante É mesmo bem interessante Posso também colocar aqui por exemplo isto assim Depois coloco aqui algo que eu já vos mostrei E temos então aqui isto aqui Bem interessante meu É bem estranho Eu também consigo empurrar algo com o redstone Em lugar de ativar aquele pistão ali Vocês vão ver que algo vai para cima Sem dúvida uma nova mecânica aqui no jogo Isto aqui vai dar para fazer umas novas evações bem porreiras Mas vejam só Na semana passada eles também fizeram uma pequena alteração Relativamente aqui aos corais Quando nós colocávamos um coral fora d'água Ele morria Ficava sempre com a mesma textura Eles agora fizeram com que a textura do coral se mantenha Só muda a cor Ou seja, temos aqui o coral azul quando morre Temos aqui o rosa Temos aqui o roxo O vermelho E também aqui o amarelo Aqui um pequeno detalhe Na semana passada também foram adicionados Então estes corais de planta E agora nesta aqui saíram também uma nova variante destes corais Desta vez são corais fã Eu não sei o que é que isso quer dizer Devem ser fãs destes aqui Mas estes aqui nós conseguimos colocar Na parte de lado dos blocos E só nesta posição E vocês estão vendo que São muito parecidos Não tem qualquer diferença O que eu acho que devia mudar Mas pronto Aqui temos mais uma variedade Aqui para os nossos oceanos Cada vez isto aqui está a tomar mais forma E estes corais ainda não nascem nos ambientes naturais Ainda só mesmo com este método no criativo Nós agora temos um novo atalho de tecla Se eu carregar no F3 mais C Eu vou copiar exatamente a minha localização Vocês vão ver que eu estou a olhar para aquele creeper Certo? Eu vou carregar aqui no F3 mais C Vocês estão a ver ali no display Que foi copiado então a minha localização Eu agora vou olhar para outro lado qualquer Vou carregar aqui no controle mais V Carrega aqui E vocês estão a ver que eu estou a olhar para o creeper Que infelizmente acabou por fazer de spawn Ou então caiu no buraco Não, fez mesmo de spawn E bem, para terminar Foi adicionado mais uma estrutura Que vai nascer aqui debaixo do oceano Que é então navios afundados Ou ruínas de navios E bem, nestes navios nós temos aqui um detalhe Bem porreiro Vocês estão a ver que nesta parte Eu tenho aqui a parte de trás do navio Nós também vamos conseguir encontrar a parte de frente Ou então o navio inteiro O que é muito bom E em cada um destes navios nós vamos conseguir encontrar alguns baús Neste caso eu penso que só há um E neste caso aqui temos carvão Temos algum TNT Aqui alguma armadura encantada Batatas e também aqui batatas venosas Aqui nada de especial Encontro aqui mais um navio Este aqui está assim de lado Eles têm chance de nascer normais Virados para o lado Ou virados para baixo E bem, eu tenho aqui dois baús Este aqui é o primeiro Este aqui é o baú do tesouro Temos aqui algumas esmeraldas E também aqui algumas papitas de ferro E este baú aqui tem algum trigo Algumas cenouras Algumas batatas Temos aqui uma túnica Carne podre E também algum papel Existem três categorias diferentes de tesouros Na primeira categoria nós vamos encontrar papel Batatas venosas Cenouras Trigo Carvão Carne podre Abóboras Gunpowder TNT E também alguma armadura encantada de cor Depois também temos alguns baús Onde nós vamos encontrar sempre um mapa Que indica um tesouro no mapa Com um X Tem alguns compassos Outros mapas vazios Relógios, papel Penas E também alguns livros E por fim temos também baús de tesouro Onde nós vamos encontrar algum ferro Algum ouro Nuggets Esmeraldas e diamantes Garrafas de experiência E também algum lápis lazuli Portanto nós temos alguma variedade Em termos de conteúdo Na semana passada Eles também fizeram uma pequena alteração Relativamente aqui à Shulker Box Antigamente quando vocês davam uma cor roxa À Shulker Box Ela ficava desta cor Agora já não é o caso Agora esta aqui é uma cor única E quando vocês dão uma cor roxa À uma Shulker Box Ela fica desta cor Portanto aqui uma pequena adição Mas é pessoal Espero que vocês tenham gostado Isto aqui foi um pequeno resumo Do que se passou na última semana E também ná está aqui Eu sem dúvida que gostei Mas é isso Se gostaram por favor deixem um gosto Deixem um comentário É isso Eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê na próxima Tchau